No período de 5 a 16 de junho, a Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa de Roraima ofertará aos produtores e artistas locais a Oficina Projetos Culturais Lei Paulo Gustavo, contribuindo com os novos rumos da cultura de Roraima, na Escola Estadual Lobo Dalmada, no centro de Boa Vista. São seis turmas, com um tempo de até três horas de conhecimento por noite, das 18h30 até as 21h30. O início ocorreu na noite desta última segunda-feira, dia 5. Nestes dez dias de workshop, os 150 inscritos aprenderão os passos para a construção e elaboração de projetos em conformidade com os requisitos legais e aumentando as chances de aprovação em editais culturais para concorrer à verba da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Abre aspas. Atendemos ao Pleno dos Produtores Culturais, já que o principal, já que a principal demanda do segmento era relacionada à elaboração de projetos. A Assembleia, seguindo a orientação do presidente soldado Sampaio, por meio da Superintendência de Programas Especiais, elaborou esta oficina com a intenção de ajudá-los a estarem aptos a participarem do edital que será lançado em breve. Fecha aspas. Explicou o Superintendente de Programas Especiais em Exercício, Pablo Sérgio Bezerra. Os encontros serão gratuitos e a proposta é capacitar os fazedores de cultura roraimense para que, ao término das oficinas, tenham em mãos os pré-projetos finalizados, a partir da realidade e segmento de cada integrante.